Aqui ao meu lado, Duda do Hotel Urbano, tudo bem? Tudo bem, Mayara. Tudo ótimo, vamos lá então. Você falou aqui no palco do evento do Reclame Aqui sobre esses conceitos da economia da boa-fé. E a sua empresa sendo um marketplace na área de hospedagem, quais são os desafios de aplicar esse modelo da economia da boa-fé no seu negócio? Bacana, então, Mayara. O desafio, na verdade, eu acho que começa por a gente ter uma transparência, uma reciprocidade, primeiro com o nosso próprio time de colaboradores, que a gente costuma dizer que é o nosso primeiro cliente. Então, acho que quando o nosso colaborador, quando o profissional que está lá no dia a dia, operacional do hotel urbano, entende os nossos valores, absorve, compra os nossos valores, fica mais fácil trabalhar com os princípios de boa-fé. Ou seja, fica mais fácil a gente também desenvolver uma venda e uma relação de mais transparência, de mais confiança com o nosso cliente. Acaba que a gente acaba percebendo na prática do dia a dia a aplicabilidade de passar segurança, de desenvolver reciprocidade com o nosso cliente. Então, é uma relação mesmo construída, não é algo feito do dia para a noite? Totalmente construída. A gente costuma dizer que tem que ser no dia a dia com o nosso time. Não podem ser somente os líderes que compram essa transparência, que compram esse princípio de boa-fé com os nossos clientes. A gente tem que passar isso para os nossos gestores e para todo o nosso time. Principalmente o time da linha de frente, o time que entra em contato, que recebe os contatos diários dos nossos clientes. Então, acho que é uma coisa realmente construída no dia a dia. Para você, o que seria, em poucas palavras, essa economia da boa-fé? Em poucas palavras, essa economia da boa-fé, na realidade, eu acho que é uma relação que a gente entende que deve ser recíproca. Ou seja, se o nosso cliente, se o nosso viajante procurou a gente no momento que queria hospedar, que queria reservar um hotel ou que queria comprar um pacote de viagens, ele confiou sem nos conhecer, ele confiou na marca Hotel Urbano, na marca Urb. Então, como é que a gente devolve isso para o cliente? A gente tem que ser, essa empatia precisa existir desde o primeiro dia. Na realidade, ela precisa existir em todas as linhas da nossa operação, todos os cargos da nossa operação e tem que ser uma coisa natural. A gente entende que se esse cliente confiou na nossa marca, nada mais do que justo e nada mais do que a nossa própria obrigação de retornar para esse cliente a melhor experiência possível de viagem. Seja não só durante a viagem, mas quando ele precisa remarcar, fazer uma remarcação, quando ele precisa fazer um cancelamento, quando ele tem algum problema também no processo da própria viagem. Então, a gente tem que estar sempre do lado desse viajante, do lado desse cliente. Ok, obrigada pelas informações e por ter compartilhado todo esse conteúdo aqui com a gente. Tá bom, obrigada, Mayara. Obrigada.